Na casa de Dona Maria Oliesse, todos os dias a história é a mesma. A falta de energia gera complicações tanto para ela quanto para a sua família. No interior da casa, é possível verificar a existência de aparelhos de TV, som. Sonhos que Dona Oliesse um dia espera alcançar. Um deles é poder assistir a sua TV e utilizar a energia elétrica na sua residência. Eu sempre sonhei com energia, mas nunca teve, nunca veio energia até na minha casa, nem na minha nem na minha filha. Mesmo depois da instalação da usina, nada, nem promessa? Nem promessa. A Pedra do Sal produz hoje com uma usina eólica 18 megawatts por meio de 20 aerogeradores. E um investimento total de 102,8 milhões. A usina ainda não está funcionando em plena carga. A estimativa da empresa Tractebel é que, em carga total, ela irá atender o consumo residencial de aproximadamente 70 mil pessoas. Por enquanto, apenas teoria, pelo menos para os moradores da localidade. E alguns pontos onde a energia está alcançando, não está conseguindo chegar em sua tensão normal. Na casa de Dona Maria Oliesse, a energia chega a ser monofásica e muito abaixo da tensão normal. Se ligar a televisão, tem que desligar a geladeira. Não dá para ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo. Na hora da noite, que a gente desliga a televisão, aí liga a geladeira. Porque não funciona as duas, boca da noite. Entender o fornecimento de energia gerado pela usina é fácil. Ela gera, transmite para a subestação localizada em Parnaíba e que depois é distribuída pela rede geral na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.